Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal do YouTube aqui da Estrela Móveis Hoje eu vou ter o prazer de apresentar para vocês o que é mais moderno quando o assunto é painel E de que painel? Eu estou falando do painel Sacoarema É um painel bastante interessante para ativar até 65 polegadas nessa cor Naturale Osso Light Certo? Vamos estar mostrando um pouquinho mais de detalhe para vocês Já de cara a gente pode observar essa prateleira, certo? Bastante interessante, com uma espessura bem bacana Onde você pode estar guardando seus objetos ou decorando ela da maneira que você quiser Lembrando que aqui na parte central possui passador de fio para estar deixando organizado seus objetos eletrônicos Nessa parte aqui a gente observa esse detalhe aqui de um ferro, né? Que deixa um toque bem diferenciado nessa peça Lembrando que ele possui essa portinha, né? Que possui lá pistões a gás, para que servem esses pistões a gás? Justamente para absorver o impacto na hora de estar fechando Lembrando que ele possui esse micro-reflecta, dando um toque bem especial nessa peça Dois nichoszinhos, onde você pode estar guardando seus objetos eletrônicos Lembrando que lá na parte de baixo também possuímos dois passadores de fio Um ali e outro aqui, certo? Se ficou alguma dúvida sobre esse painel Sacoarema Então convido vocês para estar acionando aí a nossa equipe no WhatsApp Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau